É pessoal, vocês pediram, vocês falaram comigo, poxa, eu vou fazer medicina, como é que vai ser a nota de corte esse ano? Como é que vai ser o SISU? Eu não tenho certeza como é que vai ser, mas a gente pode traçar alguma coisa, não pode? Então vem nesse vídeo que eu trouxe para você, maiores notas, menores notas de medicina relacionadas a cotas ou ampla concorrência, enfim, tudo isso para que você tenha uma noção de qual universidade você pode escolher dependendo de como for sua nota. Então vem comigo após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e eu venho falar com vocês de, poxa, como é que vai ser esse Enem? Como é que vai ser a nota de corte do SISU? Caramba, a medicina é muito difícil, não é? A medicina é muito complicada, a nota é lá em cima, mas será que todas as notas vão ser sempre lá em cima? Tem algumas universidades que a gente tem uma nota um pouquinho menor e talvez seja essa uma boa opção para você visualizar na hora de escolher a universidade, não é? Então vem comigo, olha só galera. Bem pessoal, então a gente está aqui falando do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Lembrando pessoal, antes de tudo, já dá aquele like, porque eu fiz esse vídeo com o maior amor e carinho e eu espero te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E também não esquece de seguir lá o meu Instagram, bio.lucão. Eu estou sempre postando coisas novas relacionadas à biologia, que é do seu interesse também. Então eu acho que vai ser bastante interessante. Bem galera, vamos lá. Eu vim trazendo notas que são muito altas, notas que são muito baixas e eu quero que você entenda o que é cada uma. E além disso, a gente vai tratar aí algumas coisas relacionadas a todas as opções possíveis em relação ao curso de medicina. Por exemplo, agora a gente vai falar das maiores notas no âmbito geral que tenha bônus. O que é isso, professor? Professor, olha só essa nota aí de corte. Essa nota de corte da UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, 928.3. Aí tu fala, meu Deus, ferrou. Eu não vou conseguir, porque, caralho, como é que uma pessoa conseguiu isso, né? Porque deve ter gabaritado tudo praticamente, mas não é bem assim. Na verdade, o que aconteceu? Houve um bônus regional. A UFMA, ela dá bônus, ou seja, um acréscimo de 20% a nota daquele candidato, né? Se ele tiver feito o ensino médio completo, ou último ano do ensino fundamental, naquele estado. Então, ou seja, se a pessoa lá for daquele estado, daquela região e fizer, se candidatar para fazer a UFMA, vai ter um bônus de 20%. Quem não tiver, não vai ter esse bônus. E, é claro, 20% para a medicina faz muita diferença, né, pessoal? Faz diferença demais. É uma forma, sim, de eles manterem quem é daquela região ali numa universidade. Então, bem, não tem como dizer se é positivo ou negativo. Mas o que você acha? Você acha que todas as universidades deveriam dar um bônus para quem é da cidade? Ou você acha que, não, eu, poxa, moro, sei lá, em Minas Gerais, mas eu quero fazer a Universidade Federal do Ceará, a UFC, porque, poxa, eu quero me mudar para lá, eu acho que lá tem um ensino melhor que aqui. Então, tem muito isso, né, pessoal? Mas comenta aqui embaixo, você acha justo? Não acha justo? Acha que é legal, não é legal? Eu gosto de saber a opinião de todo mundo, então eu acho que é importante você colocar aí a sua opinião para que a gente acabe debatendo sobre isso. É claro que nenhuma forma ela vai ser 100% aceita por todo mundo. Mas eu acho interessante a gente ter pontos de vista diferentes, não é isso? E olha só, se não tivesse colocado os 20%, como é que seria a nota de corte, né? Olha lá, sem o bônus, seria 742,64. É alto? É, mas a gente já viu muitas outras universidades que têm até uma nota de corte maior do que essa. A gente vai ver aqui no vídeo. Então, galera, a UFMA, por exemplo, se você não mora no Maranhão, eu acho que vai ser muito difícil você acabar competindo com quem é, porque a nota de corte realmente ficou muito lá em cima com esse bônus, ok? Vamos lá. Agora falando das maiores notas, no geral, sem bônus, ou seja, que não teve universidade que deu bônus. Então, é interessante você saber qual universidade tem bônus, qual universidade não tem bônus. Vamos lá. O que acontece? Nós temos, então, a USP em primeiro. As três primeiras notas de corte, que são as mais altas, são da USP. E depois a gente tem a UFRJ, a UFMS e a UFSC, que têm notas de corte altíssimas, pessoal. Você está vendo ali mais de 800 pontos no geral, tá? Na nota de corte. É muito alto. Então, saiba que se você quer fazer USP, UFRJ, UFMS, UFSC, você tem que estudar muito, tem que mandar muito bem na prova em todas as áreas. Olha que interessante também. Nós temos as menores notas de uma maneira geral. Poxa, aí parece até que nem é medicina, né, pessoal? Olha só, UFMT, UFRN, Univasf, poxa, aqui, são universidades aí bem conceituadas, pelo menos no UFMT, UFRN, né? E aí o que acontece? Pô, nota de corte 622, 627. Como isso é possível, professor? Isso é possível mesmo? Você está de zoeira com a minha cara. Na verdade, não. Mas tem um adendo aí, olha só. São candidatos com deficiência que tem um renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário e meio, né, mínimo, e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Então, é uma condição muito especial, tá? Além disso, tem que ser deficiente. E, claro, nem todo mundo é. Então, por isso que provavelmente a nota de corte está lá embaixo. É claro que não é a realidade de muita gente, né, pessoal? Então, mas é interessante você saber que nem todo mundo precisa ter a nota de corte acima de 750 pontos. Tem algumas pessoas que têm essa possibilidade de entrar para realizar o curso de medicina com uma nota de corte bem mais baixa. Agora, a nota de corte de ampla concorrência. Estou pegando as maiores. Então, eu não estou colocando aqui com bônus ou sem bônus mais. É interessante, mais uma vez, que você saiba isso. E por que eu estou colocando as maiores notas e as menores notas depois? Porque, cara, se eu fosse você que está me assistindo agora, é claro, se tivesse condições também, o que eu acho interessante desse vídeo? Eu acho interessante porque todo mundo espera, pelo menos, uma universidade. Todo mundo tem uma universidade, tipo, essa é próxima da minha casa, essa eu tenho um ensino muito bom, ou então eu quero fazer em outro estado. Enfim, você tem uma certa preferência. Todo mundo acaba tendo, né? E, nesse caso, eu quero te mostrar, se você tem a preferência por essa universidade, saiba que você tem que estudar tanto. Entende? Então, mas, poxa, eu quero passar em medicina, eu quero muito medicina, eu quero qualquer universidade. Então, talvez você não precise ter essas com nota de corte tão alta. Esse é mais ou menos o intuito do meu vídeo. Então, vem comigo, olha só. Maiores notas de ampla concorrência. Note que, mais uma vez, estou colocando com bônus ou sem bônus, né? Está rolando tudo aí. De ampla concorrência, a UFMA, poxa, olha a USP lá embaixo, né? Então, provavelmente, essas outras universidades, todas elas, elas têm um pouquinho de bolsa ali, dar algum bônus para esses estudantes. E, por isso, a nota de corte fica altíssima, gente. Altíssima mesmo. Então, mais uma vez, se você quer esse tipo de universidade, você tem que estudar muito e, provavelmente, morar naquela região. Caso você não mora naquela região ou caso aquela universidade não ofereça um bônus, você tem uma possibilidade aí um pouco diferente, né? Então, é importante sempre você saber isso. Eu peguei, pelo menos, as dez primeiras, as dez primeiras notas de corte altíssimas, altíssimas mesmo, tá? Agora, imaginam o seguinte, nós ainda estamos vivendo num momento pandêmico e, se a gente está vivendo num momento pandêmico, com tantas faltas, o Enem digital, 68% de falta, o Enem físico normal, que a gente chama, né? Mais de 50% de falta. Então, a gente teve muitas abstenções. O que acontece? Eu creio, eu vou crer, mas é um palpite, uma especulação minha, que a nota de corte pode baixar. Ah, professor, você acha que vai baixar muito? Não, não acho. Não acho que vai baixar muito, não. Mas eu acho que pode abaixar, sim, a nota de corte, visto que tem muita gente faltando. E eu quero ser otimista. Então, eu botei, peguei isso daí e tirei 5% dessa nota final. E aí, o que sobrou? Olha só como é que baixou, hein, pessoal? Por exemplo, a primeira, eu vou voltar, ó. A primeira, para tu ver, 928, a última ali, entre as 10 maiores, né? É 827. Agora, 786, lá embaixo, 881. Bem, eu estou sendo otimista. Pô, professor, você está sendo otimista demais. Eu não acredito em você. Eu tenho um recado para te dar. Se você acha que eu estou sendo otimista demais. Olha só, eu prefiro ser otimista. Não conheço muitos pessimistas bem-sucedidos. Quem disse isso foi apenas Jorge Paulo Leman. Se você não sabe quem é ele, eu sugiro você, pegue esse nome, joga no Google e vê quem é. Eu também prefiro ser otimista. Eu acho que ser pessimista só traz problemas, né? Você fica mais ansioso. Você fica mais desgostoso da vida. Então, eu prefiro ser otimista. É por isso que eu botei essa nota um pouquinho mais baixa. Foi 5% só que eu tirei. Eu não acho, também, que vai abaixar tanto assim. Eu tenho que tentar ser minimamente realista, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês saibam isso, que provavelmente a nota abaixa, devido a um número de falta. Talvez não abaixe tanto, talvez nem abaixe, né? Eu estou apenas especulando. Vamos lá. Agora, as menores notas de ampla concorrência. Então, se você é ampla concorrência, meu amigo, e você quer qualquer universidade, procure essas com a nota de corte baixa. Quais são? Olha só o Ferza 75319. Lá em Mossoró, meu amigo. Se você tem oportunidade. Você tirou 760. Você tem oportunidade de sair, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Sair do Rio de Janeiro e ir para Mossoró. Tem como seus pais te bancarem lá alguma coisa? Você vai deixar de ter seu sonho por causa disso? Eu não deixaria. Eu iria para Mossoró, eu iria encarar a vida. É o curso dos meus sonhos. E a gente sabe que medicina é difícil demais de passar, não é isso? Todo mundo sabe. Todo mundo quer medicina. É muito concorrido. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Então, cara, se eu tirasse 760, por exemplo, eu ia lá para o Ferza Feliz da Vida. É uma universidade federal. Eu ia ter meu diploma. Um ensino de qualidade. Então, por que não? É claro, se eu não tivesse condições, mas realmente eu ficaria mais restrito à minha região. Mas eu acho que é uma boa oportunidade aí de alguns terem essa possibilidade de fazer um curso de alta qualidade, que vai ter uma qualidade de ensino excelente, chegar ali para Mossoró. Por mim, não teria problema nenhum, não. E aí a gente vê, entre as 10 menores notas, na verdade eu acho que eu peguei mais 10. Não, peguei 10 mesmo. Entre as 10 menores notas, olha lá, 771. Então, poxa, tem aí algumas opções. É claro que não são as universidades talvez mais vadaladas, como o USP, o FRJ, o FMG, o UFSC. Tudo bem. Poxa, mas vai para Teresina, no Piauí. É uma capital de um estado. Vai fazer lá. Por mim, eu não vejo nenhum problema, gente. Eu acho que o importante é vocês tentarem abraçar o sonho de vocês. E eu, mais uma vez, faria isso. Tirei, ah, 770. Poxa, tem essas oportunidades aí de Unemate. Eu tenho oportunidades da UFPI. Olha lá, o FRN em Natal também, né? Teve umas menores notas de corte quando foi concorrente. Se eu ia, feliz da vida. É, eu ia feliz da vida. Agora, se eu abaixasse ainda 5%, porque, poxa, a gente tem que ser otimista, não é isso? Se eu abaixasse 5%, olha só que interessante. 715, 727. A mais alta, dentre as mais baixas, né? 733. Poxa, então, às vezes, tirou 750. Quem sabe esse ano, né? Você tenha mais possibilidades ainda de escolher. E aí, comenta também alguma coisa relacionada a isso. Será que você sairia da sua cidade? Iria para outro estado fazer uma universidade de medicina? Um federal? Poxa, será que seria interessante para você? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Porque a minha opinião é essa. Por mim, eu sairia mesmo. Olha, eu iria encarar o mundo. Tem gente que é muito barrista. Não sei se eu posso dizer cidadesista. Estadista, estadista. Estadista é meio estranho falar, né? Mas, muita gente se aprende muito ao seu local. Eu, na condição de ter que passar para a medicina, que é um curso extremamente concorrido, para mim, eu chegaria lá e viajaria, ia morar em outro lugar, ia morar na casa de amigo, de parente. Enfim, ia tentar fazer com que meus pais me bancassem por um tempo. Ia tentar arrumar um emprego lá. Ia tentar me virar. Mas, enfim, eu entendo também que tem pessoas que não são dessa vibe, não tem essa oportunidade também. E tudo bem. Eu quero saber a opinião de vocês. Agora, olha só. Eu peguei as maiores notas para quem tem a condição, essa cota, de acabar recebendo até 1,5 do salário mínimo, per capita, lembre-se sempre disso, né? E que também é de escola pública, ou seja, pelo menos cursou o ensino médio na escola pública. Então, tem direito a esse tipo de cota. Nas maiores, olha lá, também muito alto, né? 799 na USP. Então, olha o UFRJ também muito concorrido. Todo mundo adora medicina na UFRJ. 782, né? Das 10 maiores notas, a mais baixa é 765. Eu sei que muita gente aí busca um 770, 750. Então, olha, já consegue, eu acredito, já consegue alguma coisa. Não nessas 10 maiores, mas em alguma outra intermediária ali. Dessa vez eu não peguei os 5%, mas eu acho que é fácil, pega essa nota aí, tira 5% dela e talvez você tenha uma esperança um pouco maior. Então, vamos lá. Olha só, agora as menores notas para quem tem esse mesmo tipo de cota, né? 1,5 do salário mínimo, também estudou em escola pública. Então, vamos lá, olha só, o Fersa, olha o Fersa aí de novo, de Mossoró, 723. Olha só, 723. Poxa, claro, a gente tem vários cursos aí que tem uma nota de corte 720. Dependendo da região, dependendo do estado, às vezes até cursos que não são necessariamente muito, muito, muito concorridos, eles acabam tendo uma nota de corte por aí. Então, é uma oportunidade sim. É claro que, poxa, eu sei que esse pessoal, que poxa, não tem ali, a família não tem um salário tão possível assim de ir para outro lugar. Mas de qualquer forma, gente, eu acho que se você tiver a oportunidade, vá, entendeu? Encare o mundo, siga em frente. E olha lá, a gente tem o FAC, o FCG, o FTM, no caso de Uberaba, o Fiscar, o FRN, na unidade de Caicó. Então, poxa, tem algumas universidades, o UFT, a Universidade de Palmas, a gente tem várias universidades aí. E todas elas, para mim, são de ótima qualidade, de ótimo ensino, não são talvez as mais vadaladas, mas tudo bem. Você vai ter um diploma no final, como essa pessoa de Universidade, o FJ, a USP, vai ter também. Então, vai ficar elas por elas, meu amigo. Você vai ser médico junto com ele. Olha só, agora, para quem tem a cota somente de escola pública, tá, gente? Então, peguei aqui as maiores notas relacionadas a isso, as 10 maiores. Estou sempre pegando as 10, né? Então, mais uma vez, olha a USP aí, bombando, né? Mais de 800 pontos de Ribeirão Preto e Bauru, 781 de São Paulo, né? E a gente vê ali a de Recife, o PEA, a UFIS de Passo Fundo, enfim, a gente tem várias aí, com uma nota de corte altíssima ainda, né? Todas elas, pelo menos as 10 primeiras, mais de 750 pontos, o que realmente é muito alto. Se a gente for comparar com outros cursos, dificilmente a gente acha uma nota desse calibre, né? De 750, ou para cima disso. E aí, olha que interessante, né? As menores notas agora, também, em relação a quem teve escola pública. Escola pública, às vezes, é meio polêmico, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem o Colégio Pedro II, que é um colégio público, uma escola pública, e, na verdade, tem uma qualidade de ensino excelente, né? Referência como ensino. Então, esse pessoal acaba tendo até uma certa vantagem, porque vai ter esse tipo de cota e pode ter aí um caminho muito mais facilitado em relação a entrar na universidade. Entrando, então, com as menores notas, né? Então, a gente tem o UFT, 739, o FERSA, mais uma vez, Mossoró, 739, enfim, o FMT, o FRN, de Natal. Então, a gente tem algumas universidades aí que são importantes, a UFSCar. Então, a gente tem oportunidades aí para vocês, e é bom que vocês vão tirando o parâmetro. É claro, eu peguei aqui do maior para o menor, né? Já foi de 800 para 739. Então, se você está nesse limbo, poxa, procura aí uma universidade legal, entendeu? Eu só estou pegando ali para também colocar todas aqui. E fica aquele vídeo imenso e você acabar ficando chateado comigo, porque está chato demais. Então, eu estou pegando pelo menos as maiores e as menores. É claro que no limbo ali vai ter uma penca de universidades e locais dessas universidades para você dar uma olhada. Então, é só para você traçar aí o seu parâmetro, a sua estratégia na hora do SISU. Na hora que vier a sua inscrição mesmo para o SISU, você já tem essa noção. Beleza, galera? Olha só. Maiores notas agora para quem tem cota racial. Então, para quem se declara preto, pardo ou indígena. Lembrando que isso é uma autodeclaração, então, às vezes pode estar até na identidade ou na certidão, alguma coisa relacionada a isso. Tá bom, galera? Então, quem tem esse tipo de oportunidade de ter essa cota racial, que a gente chama de PPI, né? Olha só, as maiores, né? O FRJ, 772. Então, a gente tem do Rio de Janeiro, de Macaé, as maiores notas, né? A UFIS aí aparecendo, UFIS também que é bem famosa. A UFIS que é uma das melhores universidades, todas elas, né? A gente tem o FMG ali aparecendo entre as maiores notas. Enfim, a gente tem um número também muito alto lá, ó, 740. Eu considero ainda muito alto esse número, mas, de qualquer forma, tem muita gente aí boa estudando que acaba tirando aí uma nota um pouquinho maior. Então, se você é desse tipo de cota, tirou um 750, meu amigo, tu tá feliz da vida, né? Porque você tem várias opções aí de escolher uma boa universidade. Agora, as menores notas relacionadas à mesma cota, né? Na cota racial, preto, pardo ou indígena. Olha só, então a gente tem um número que, pô, de 710,62 a menor, né, pessoal? Olha só, galera, então 710 é um número relevante? Claro que é, mas, assim, não é nenhum absurdo. Então, poxa, eu sei que esse pessoal, muitas das vezes, ele não tem uma condição de estudo como o pessoal de ampla concorrência e tudo mais, mas eu só quero dizer que, assim, não é, se a gente traçar um panorama geral para a medicina, não é nenhum absurdo. Então, você pode ter essa oportunidade, tá? Olha lá, Aracaju, Uberlândia, então tem o Fiscar, o Fersa, o FG, né, a Universidade Federal de Goiás, o FTM, desculpa, de Uberaba. A gente tem várias oportunidades aí esperando por você. É bom que você já traça aí esse parâmetro, né? Se você tem essa cota aí, você pode ser que você se dê bem, tirando mais aí de 710, tirando 711 para cima, poxa, você tem alguma oportunidade de realizar o seu tão sonhado curso de medicina. Beleza, galera? Então, eu espero ter ajudado. Isso daqui foi mais para você ter um parâmetro de notas maiores, notas menores, em relação à ampla concorrência, os tipos de cotas existentes. Eu espero ter ajudado demais vocês. Qualquer coisa, comenta aqui se você quer algum outro curso que eu analise também, coloque as maiores e menores cotas. E não esquece de dar aquele like. Poxa, eu demorei bastante tempo para trazer essa informação para vocês. Comenta aqui embaixo, além disso, compartilha com o pessoal, né? Tem muita gente querendo a medicina, então compartilha aí com a galera. Se inscreva no canal, porque eu estou trazendo uma série de novidades aí, muito relacionada ao SISU, galera. Então, ativa logo o sininho, para você sempre ficar a par de tudo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado no seu conhecimento. Adiciona também lá no Instagram, bio.lucão, hein? Beleza? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.